Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real, vou deixar aqui o likezão pra fortalecer e compartilha esse vídeo com seus amigos, rapaziada, é o seguinte, mano, aqui na descrição tá o meu canal, que é o arroba Chipito, fechou? Vou voltar a trabalhar com ele, vou voltar a mexer nele, beleza? Vou postar alguns vídeos aleatórios, não só de GTA, beleza? Vai ter uns GTAzinho ou outro aí, mas a maioria desse canal aí é vídeos de outros tipos de games, né? Que a gente joga aqui no modo offline com a rapaziada, né? Principalmente o Panicore, o Aerotrunk, né? E outros jogos aí que a gente tem em mente, beleza, rapaziada? Então já deixa aquele likezão pra fortalecer, demorou? Vamos criar mais um conteúdo pros outros copiar, rapaziada, e é isso aí, vamos de marcha, bora pro vídeo, meu irmão! É, meu parceiro, mais um dia aí, demorou? Vou meter em marcha aqui, bora trampar, quer trampar, né? Se bem que eu volto amanhã, cara, nossa, mano, o braço tá doendo um pouco, mas... Já consegui trabalhar, de qualquer forma, é bom a gente voltar. Cadê o Washington, mano? Aquele chupita, mano? Deixa eu ir embora eu escovar os dentes, escovar as minhas, não, isso tá um mijão, parça. Mas, mas peraí. Olha que filha da mãe, parça, tá com as minas ali... É que essas minas aí são vizinhas, tá ligado? Eu troquei uma ideia com elas, eu deixei elas... E aí, elas podem estar utilizando. E aí, louco? A casa é minha. E aí, Adriano? O que foi? Você falou? Cheguei, cheguei, cheguei. Caraca, Maria, acho que elas estão na minha, mano. Por que você fala isso? Ah, mano, poxa, me elas pra cá, pra ver todo mundo, entendeu? Parceiro, essas mulheres aí, mano, eu já troquei ideia com elas, elas são vizinhas. Ó, as duas do lado de lá são irmãs, ó, você chega aqui. Elas moram naquela casa ali, ó. Entendeu? E elas não tem piscina. Já as outras duas, é três casas pra baixo, mano. E aí, elas sempre usou aqui, tá ligado? Aí, quando eu mudei pra classe, trocou ideia comigo, ah, a gente pode tomar um sol ali. Falei, claro, vai lá, né, filho? Pô, aí, ó. O problema é quando eu comecei a namorar, aí já não tem mais o que fazer, né? Quebrou minha onda agora, achei que pá, pum, pirulito, entendeu? O que que é isso aí, pá, pum, pirulito? Achei que tava dando certo ali, entendeu? O desenrolado, coisa e tal. Falei, pô, tô tirando onda, a casa é minha. Pô, quebrou minha onda, mano. Sei não, hein, Xara, sei não. Ô, cê tá com o carro aí, tio? Tô, tô, tô sem dúvida, tem que trabalhar, mano. Hã? Tem que trabalhar. Então, me dá um arrasto lá no pátio, lá perto do poço, tá ligado? Ah, pode crer, mano, vai sacar o Monza? Isso. Tentar tirar, né? Quer dizer, tirar eu sei que vou tirar, o problema é... Não vai funcionar, né, eu vou precisar de um guincho, mano. Beleza, mano, vamos lá. Então, pô, fiquei triste, mano, caraca. Por quê? Pô, achei que ia dar certo ali, pá, mina maneirinha. É que eu acho que cê é muito... Como posso falar, ó, acho que tô muito emocionado, tá ligado, mano? Mas, mas, Adriano... Pô, cara, é tipo esse, cara. Eu sempre te levo pras boas, né, mano? Nunca me adianta, seu Adriano. Eu vou te dar um pombão sem asa. O que cê é ver o boa, filho? Você só me levou pra ruim, parceiro. Que isso, mano? Ai, que isso, mano. Não, eu vou dirigir, não. Eu não sou motorista de ninguém, rapaz. Me leva pra boa da última vez. Me levou pra um B, ó, ali, que eu vou te falar, viu? Aí, Adriano, aqui é 300 cavalos, tá? É, e um jumento no volante, né? Lá, meu de Deus. Ó, eu acho o lado mais rápido, mano, é virando a esquerda e pegando a parte da faculdade ali, tá ligado? A escola. Ó, o carro aí, ó, o carro aí, corre aí, meu irmão. Tu tá louco com esse... Tem que prioridade, mano, relaxa. Vira a esquerda aí, ó. Aqui, né? É isso. Ah, eu acho que você ia bater no carro ali, tio, você tá precisando tirar a habilitação, viu, mano? Relaxa, Adriano, aqui é piloto de fuga, entendeu? Deve ser mesmo. Entrou na frente do carro ali, sabe que é a preferência do maluco lá, parceiro? Mano, ó, a mansão que tem aqui. Cadê? A direita aí, ó. Caraca, mansãozão gigante isso daqui, mano. Você é louco? Nossa, deve ser um cara milionário que mora aí, né, parceiro? Com certeza, mano. A vista daqui também, caramba. É, aqui é bonito, né, mano? Celo, como tá de manhãzinha, ainda nem saiu o sol direito, mas aqui é bonito, ó. Ah, eu moro num bairro bom agora, no meu xará. É, eu também, né, Sandro? Eu também, né, Sandro? Você também. Você tá morando de favor, rapaz. Ó, você vai achar que você não vai pagar, que você vai pagar também, viu, cuzão? É, vamos mudar de assunto? É, vamos mudar de assunto. Você vai ver, se você for morar ali mesmo, você pode desembolsar um dinheirinho aí, viu? Relaxa, relaxa. Vai dar certo, mano. Vai dar certo. Aí, ó, acho que tem aqui na esquerda aqui, ó, do lado do posto aí, viu? Beleza. Ó, você, ó, você, ó, assim, ainda bem que abriu, velho, meu Deus do céu, você tá querendo tomar multa, velho, não é possível não, cara. Aqui é tudo planejado, mano, relaxa. Vou parar aqui, né, direitinho aqui que eu atravesso lá. Eita, brilha. Cadê? Será que o brabo tá ali dentro, mano? Tomara, né, mano? Qualquer coisa não me ligue, valeu? Demorou, valeu pelo arrasto aí, mano. Tamo junto. A uneira de firma aí, ó. Vamos ver. Se o monstro tá aqui, né? Tem que tá, né, meu parceiro? Ou será que eles mandaram pra outra parte, hein? Caraca, tem uma maró que baixou ali, mano. Tá abriu, né? Opa, beleza? Posso ajudar, cidadão? Eu vim... Ih, já tô vendo ele ali. Eu vim... Retirar meu carro. Que vai legalizar tudo, pagar as coisas certinho. Taxa de pátio, taxa de guicho. É... Ah, eu vou, né? Porque... O carro foi prendido. Acho que aqui é aquele monstro. Mas por que tá saindo fumaça? Você tentou ligar o carro? Rapaz, se eu te falar aqui, tá vendo aquelas pedras que tem lá em cima, lá? Que morro. Hã? Deu uma chuva agora cedo. Não sei se por onde você passou, eu já tava molhado. Tem umas três horas já, então já deve ter cercado. Você deu um azar de uma pedra girada lá de cima e cai ali na capô de seu carro. Pegou de raspão, mas foi suficiente pra ele começar a fumaçar. Aí o mecânico aqui da polícia, da oficina aqui, tá tentando ver o que que é. E o carro já chegou muito ruim também, né? É, ele já chegou sem funcionar, né? Praticamente. Batido, pneu furado, esculacheado, velho, pedido, sujo, horrível. É. Um ladrão que roubou o carro aí. Entra aí, cara. Passa aqui, ó. Licença aí. Eu vim acertar então esses débitos aí. Vou ver se eu já solicito um guincho então pra poder tirar o carro daí, né? A gente oferece serviço de guincho se você quiser. Não, não, muito obrigado. Não, tô tranquilo, valeu. Opa, moço, tudo bem? Bom dia! Posso ajudar? Eu vim acertar os débitos do Monza que tem ali. Placa CH4P4X. Certo, 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 certo. Meu jovem, cometi um erro aqui. Você tá dentro de uma região aqui de militar, certo? Da polícia. E eu não te revistrei. Você poderia só levantar as mãos pra cima. Mas eu não tenho nada pra ver. Não, é só o trabalho. É só o trabalho. Ok, parça. Ok. Qual que é a placa? Repete. CH4P4X. CH4P4X. Ok, pode abaixar. Valeu. O rexone é bom. É, eu sei. Bom, o veículo não foi apreendido por irregularidades, né? Não, não foi. Ele tá contando como recolhimento policial em área própria. Estava abandonado, no caso. Não, no caso, eu... Eu acho que foi o C ainda que foi comigo, não foi? Não, pode ter sido meu irmão. Lá no bagulho da polícia, da favela ali, ele não quis subir, meu carro ficou abandonado, aí a rota veio, aí teve que... Porque teve tiroteio, a rota teve que recolher o carro pra... Que era. Então o senhor tem que pagar a taxa do pátio, a diária do pátio, três dias que ele tá aqui, a taxa do guincho e a taxa de retirada. Quanto que fica tudo isso daí? Deixa eu fazer a soma aqui. 1387. Nossa, paulada. Vai querer pagar como? Débito ou dinheiro? Não tem crédito. Não tem crédito? Não, crédito, muita taxa, o governo tirou. Meu Deus do céu, vou ter que pegar um fundo que eu tenho aqui de guardadinho. Tem piques também, se quiser. Não, pode ser débito, aí aproximação do celular. Isso. Bem, um segundinho. Que merda, parça. Tá de brincadeira comigo, mano. Só dinheiro que voa nesse bagulho, pai. Qual que é a maquininha certa aqui é... Fora que eu tenho que levar o carro pra poder arrumar também. Só pra se marcar. Se marri, ó. Vê aí. Vê aí. Vê se foi. Tu vai querer a tua via, menino? Não, precisa não. Vem por SMS? Não? Não, valeu. Obrigado. Tá tudo certo. Ô Almeida, pode levar lá, viu? Não me chame de senão. Meu nome é Belarmino. Nossa, ele tá feio. Parece que sou pior essa fumaça, cara. É, eu vou empurrar ele até ali na calçada e vou solicitar um guincho. Você sabe que ele não pode parar na calçada, né? Então eu paro um pouco antes ali, então. Por que você não solicita o serviço de guincho aqui do Pátio? Não, não. É a avalanche. Baratinho, cara. Não, não precisa não. Pode ficar tranquilo. Mas é a avalanche. É barato, cara. Pode ficar tranquilo. Não, de boa. Pode ficar tranquilo. Cara, é barato. Não, não precisa não, meu amigo. Barato, barato. Vai ser barato. Fecha o capô aí pra mim, faz um favor. Deixa eu ver se eu... Aí, ó. Ah, a fumaça deu uma paradinha, né? Deu uma paradinha. Se já não levamos no guincho, rapaz. Não, não precisa não, meu amigo. Tá tranquilo. Oi? O guincho é 20 reais por quilômetro, cara. Então, cara. Eu moro longe pra caramba. Imagina o preço que eu vou gastar. 20 reais por quilômetro. São quantos quilômetros? Ah, é. Eu acho que dá uns 15, 20 km até lá onde eu moro. Você tá morando aonde? Lá perto da faculdade. Lá na Ayanguera? Isso. Ali... Na parte de cima. Perto daquele posto. Tem lá em cima, tá ligado? Do lado do posto ou antes do posto? Não, antes. Eu moro ali perto do Alameda, Guarujá, ali, ó. Na Ayanguera. Cara, daqui lá, cara, não dá muito não, entendeu? Não, mas eu vou ver se eu levo no mecânico aqui. Então, assim, vai um pouco longe. O mecânico fica lá perto da praia, entendeu? A gente vai lá empurrando até lá. Você tem ideia? Você desalta o guincho. Dá 2.600 metros. Dá uns 2 a 5 km, entendeu? Por aí, cara. Então faz 5 vezes 20 aí. Sem conta de guincho. Onde você vai achar um mais barato que esse? Rapaz... Você tem certeza, mano? Tô te falando. Nossa, é de qualidade, mano. Rapaz, esse bagulho tá... Sei não, hein, mano. Mas se você quiser ir com o guincho de fora, você pode ir. Só que cuidado, né? Porque esses guincho aí estão todos regulares. Pode acontecer de uma viatura te parar e você ser multado ou ter o carro prendido porque tá no guincho irregular. Entendi, entendi. Não é uma ameaça. Mas esse guincho aí não é muito pequeno, meu amigo? Como é que é? Esse guincho aí não é muito pequeno, não? Rapaz, se achar que é pequeno, tem aquele lá, ó. Qual que você prefere? O de lá ou de cá? Ah, pode ser esse mesmo. Vou dar o endereço pro cara ali, peraí. Quer o de lá? Não, não. Esse aqui mesmo. Plataforma e tal. Esse aqui é uma imitação do 103H, é mesmo. Fala, meu amigo, beleza? Opa. Valeu, mãe? Eu vou te dar o endereço que leva o moço pra lá. Milho. Valeu, mãe. Aqui, ó. Valeu, é Karteck, viu? O lugar lá. Chato. Valeu. Ó, amigo. Oi. Você falou que... Você vai pra onde? Pra Karteck. Ó. Karteck? É. Essa Karteck aí que você tá falando é aquela que fica lá na Faria Lima, lá perto do Residential Pinheiro? É, perto da praia lá. Entendi, entendi. Tranquilo. Eu vou pegar um Uber só pra ir lá. Eita, meu moço! Nossa senhora, velho. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Quase capotou o carro, velho. Deixa eu pegar um Uber ali e mandar isso lá pro Karteck, mano. Pelo amor de Deus, mano. Só dor de cabeça e só gasto no bagulho. Rapaz, mas coincidência, hein, mano? Toda hora que eu peço Uber vem o C, meu parceiro. Cara, eu tô achando que você que tá procurando lá. Tipo, o motorista Robert que tá me chamando. Eu moro aqui na direita aqui, ó. Aquela casa ali embaixo ali é minha, ó. Lá embaixo, a última da rua ali, ó. Ah, não consigo ver não, mas tô ligado onde que é ali. Ali é onde fica os malucos, né? Usando uns... Ah, cara, nem me fale, cara. Já passei ali, eu vi uns cracudos lá, tá ligado? Entendeu? Tipo, lamentável, cara. Lamentável, lamentável. Mas esses dias eu... Eu dei uma discussão com eles aí. Inclusive, eles foram até presos. Mas já assaltou, né? Sabe, esses caras não ficam e tal. É, não, é normal, né, mano? Tá de boa. Ó, é nesse lugar de esquina ali, ó. Onde saiu aquele guincho ali, isso. Aí na direita aí, ó. Só espera aí, cidadão aqui. Sai daí, ó. Abrir o semáforo. Bem aqui nesse, né? Karteck que você falou, né? Isso, aqui mesmo, é. Meu carro tá aí. Aí. Valeu, cara. Obrigado, hein? Falou, vai na paz. Robert, esse cara aí... Toda vez que eu pedi o Uber ali pra onde eu moro ali, ele sempre aparece. Acho que ele deve fazer mais aqueles lados ali, né, mano? Opa, beleza? Eu queria... Eu queria ver o quanto vai ficar pra arrumar esse meu carro aí, meu amigo. Hum, mas é assim, bagunçado, você vem, mano, ninguém deixa eu deixar meu carro aqui, é só isso? É, porque eu já sou cliente daqui, uai. É, custava avisar antes de deixar meu carro aqui, se eu não tivesse paga. Ah, mas tá bom. O que você quer fazer no carro? Uai, eu quero arrumar. Arrumar, então. Tava dando uma olhada aqui, você bateu o coisão frontal, né? É, eu não, né? O cara que roubou o carro bateu. Hum, tá. Foi, ó, para-choque, alma, water cooler. É, não, nessa parte aí da estrutura, pra mim é de menos, cara. Isso aí dá até pra achar. O meu problema é esse motor aqui, ele não tá pegando. É, mecânica, sim. Salve fumaça pra caramba e não pega. Você sabe se tentou ligar depois que bateu? Eu tentei ligar, mas nem deu sinal. Hum, não fez nem um tchum... Nada, nada, nem girou nada. Hum, tá. Então, né, o problema tem a ver com a water cooler, né? Porque o carro sem estiração não liga, né? E ele aqui, se você ver aqui, ele tem a full-tex. Você acha que ela deve ter entrado em proteção? Aí pode ser que ela não deixe ele ligar? Pode ser, pode ter se travado também, realmente. Não, mãe, tá bom. Deixa o carro aí que a gente mexe, então. Ah, beleza, então. Fechou. Valeu, hein? Você tá gostando? Não, é Adriano Dias. Você falou que tem cadastro aqui, você é cliente, né? Sim, sim, seu cliente. Ah, então, beleza. Então, qualquer novidade, a gente manda no zap zap, hein? Valeu, valeu, mãe. Obrigado, hein? Valeu. Agora é meio má vontade esse maluco aí, né, mano? Mas tá aí, vamos ver se consegue resolver esse B.O. do Monza aí, né, filho? Você tá doido. Bom, vou solicitar um Uber aqui de novo, né? Que agora eu tenho que ir lá pra casa. Na verdade, eu vou passar lá na casa dos moleques, mano, pra trocar uma ideia com eles. E ver se a bicicleta do Washington tá lá, que eu vou pegar a bicicleta, mano. Deixa eu até ir um pouco mais pra frente aqui pra poder solicitar Uber, mano. Deixa eu pegar aqui, peraí. Que Uber aqui, ó. Pronto. Tá vindo aí, mano. Deixa eu parar aqui um pouco mais pra frente da loja de roubo, porque fica mais fácil também pro cara... O cara poder parar, né, mano? Ah, não é possível não, velho. Tá de brincadeira. Só tem ele nessa cidade, mano, de Uber? Ah, peraí. Vai, Matheus! Ó o Matheus do carro da velha, parça. Ó, meu amigo, só tem um sede de Uber aqui, cara. Rapaz, se você fala, eu tinha te esperado, hein? Tá na padaria aqui, oi. Ah, pode que. Eu só parei ali pra conversar mesmo, pra resolver o bagulho do carro ali e já ia pedir um Uber pra ela subir ali em casa do lado do meu. Não, desse jeito é que eu vou acabar falando, não. Toma aqui meu número, que quando você quiser Uber, você liga já no meu número, já que eu já tô fazendo as corridas. Mas é porque eu tô afastado, cara. Duas semanas fora da polícia, o que tem que ser? Ah, não sei, passa o seu número. Tô falando, precisar de corrida, mano. Oxe. Entendi. Bom, é pra esse endereço aí mesmo aí, que tá no GPS aí, é na casa dos amigos meus ali, perto do... Só cuidar daquele bairro ali, viu, mano? Ah, lá onde eu te deixei que tinha? É, cuidar daquele bairro ali, que dá os meses que você tava lá sem lenda, né? Passou um carro com três malucão olhando pra dentro. Ah, é, e agora eu tô sem minha arma, entendeu? Não sei se dá fazer alguma coisa aí, eu... Nossa, tá no amarelo. Se eu precisar fazer alguma coisa aí, já era, entendeu? É, entendi, mano. Mas é isso, vai ter marcha aí. Ah, tá no amarelo, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri